Eu sou muito mais eu Sou tão bonita, perfeição Everybody girls Eu sou muito mais eu Sou tão bonita, perfeição Mulheres de doço como eu As melhores que têm Mulheres de doço são As melhores do mundo Mulheres de doço são geniais Mulheres de doço são sensacionais Eu sou muito mais eu Sou tão bonita, perfeição Everybody girls Eu sou muito mais eu Sou tão bonita, perfeição Mulheres de doço como eu As melhores que têm Mulheres de doço são As melhores do mundo Mulheres de doço são geniais Mulheres de doço são sensacionais Mulheres de doço são sensacionais Mulheres de doço são sensacionais 複etrics Tchau, tchau